Um elemento que chama a atenção e é indispensável durante sessões de julgamentos. A capa preta, oficialmente chamada de toga ou beca, faz parte do traje usado por ministros, juízes, advogados. Embora becas e togas sejam muito parecidas, para os juristas há uma diferença primordial. Só os juízes usam togas. Os demais atuantes no ramo do direito utilizam becas. As vestes judiciais têm um propósito de mostrar o respeito que os prolatores da decisão têm com a própria justiça. A justiça que é um valor supremo para a população de qualquer país, para a nação. Portanto, as vestes judiciais, longe de ser uma ativaidade de ostentação, é apenas uma formalidade de respeito às justiças. A história dessas vestes foi escrita no livro A Toga e a Beca, Vestes Talares, da escritora Cátia Albuquerque. É uma identidade, é um signo muito próprio do poder e da autoridade dos magistrados, dos defensores, dos promotores, procuradores e advogados. Então, distingue, todo mundo sabe, existe alguém da justiça nesse ambiente. Então, é a imagem que ficou solidificada, é uma imagem muito importante, que traduz muito respeito, muita confiança, muita credibilidade para a sociedade em si. No livro, Cátia Albuquerque fala sobre a influência da igreja e das universidades no processo que consolidou o uso das vestes talares em mais de 2 mil anos de história. É uma veste antiquíssima, tem mais de 2 mil anos, mas a gente tem um ponto que ficou mais conhecido na Idade Média, a partir dos clérigos, a partir das universidades, que foram fatos concomitantes naquele momento e depois o desenrolar com as vestes sendo usadas pelo Poder Judiciário em vários países. A autora também reúne na obra fotos e ilustrações de diferentes togas e becas usadas ao longo dos séculos e explica que as vestes são as mesmas, tanto para homens quanto para mulheres. O livro tem o prefácio do ministro do STJ e corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Humberto Martins, que conheceu de perto o trabalho da escritora. Quando eu era desembargador em Alagoas, a Cátia Albuquerque sempre se destacou no cerimonial, uma pessoa estudiosa, professora, com cursos fora de Alagoas, com mestrado na área e é, se eu não me engano, um dos poucos livros escritos no Brasil com relação ao cerimonial. É uma obra muito interessante, eu sou uma pessoa que sempre aprecio muito a história e as tradições e isso aqui, sem dúvida nenhuma, traz aqui a razão de ser dessas vestes da Lares, do porquê que elas existem e explicando as suas origens históricas.